Em Santa Bárbara do Leste ainda é um mistério o que aconteceu com uma mulher de 42 anos encontrada morta na área rural da cidade. O corpo foi encontrado no último sábado no local conhecido como Alto do Barro Branco. A Polícia Civil investiga se Lucélia Rodrigues Andrade teria sido assassinada. Ela havia saído de casa na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e não voltou mais. O tenente da Polícia Militar, Renato Silva, gravou um vídeo. A Polícia Militar foi acionada no dia 27, noticiada em um desaparecimento de pessoa, dessa atendimento da Lucélia. E, inicialmente, a família passou a informação de que essa pessoa teria saído de casa à tarde, por volta de duas horas, e que ela estava desaparecida, não teria retornado. Então, de imediato, a Polícia Militar procedeu ao registro da ocorrência, registro do desaparecimento de pessoa, e também realizou dirigências no sentido de procurar informações, até mesmo com a família, se tinha algum conflito ou algum problema, se ela estava sendo ameaçada, para saber o motivo desse desaparecimento. No sábado, uma empreiteira, uma especializada que prestava serviço para a SEMIC, os trabalhadores lá, eles encontraram uma bolsa com documentos dessa vítima, e acionaram a Polícia Militar. Então, a permissão deslocou até esse local onde eles encontraram essa bolsa, e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar também já estava fazendo trabalhos de busca no local. Então, concentrou as buscas nas imediações ali, onde foi encontrada essa bolsa, e localizou o corpo da vítima, já em estágio ali de decomposição, indicando que já tinha um tempo maior que ela tinha falecido, e também com sinais de violência. Aparentemente, visualmente, afundamento de crânio, o sinal mais visível ali, observável ali, de violência. Agora, demais exames serão realizados pelo exame de reprópice, pelo Instituto Médico Legal, e também com trabalho da perícia.